Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, iremos dar continuidade a soluções de questões para te dar o embasamento para a prova do Banco do Brasil, tá bom? Questão de número 1 aqui na tela, né? Da Sesgra Rio 2018. Um professor de matemática escreveu no quadro a seguinte expressão. 5 mais 7 igual a 12. Eu vou até deixar aqui bem grandão para a gente. Deixa eu analisar essa expressão. 5 mais 7 igual a 12. Aí ele fala tal como foi apresentada essa expressão. É um exemplo direto, ou seja, que tem parecido com essa expressão, de que é falsa. Então vamos analisar aqui pessoal. O que é que os 5 e 7 são? São números primos, ótimo, e também são números ímpares. E quando você soma números ímpares, dê o número par. Novamente, ó, para você gravar na sua mente. 5 e 7 são números ímpares. E somou 5 mais 7, dê o número par. Também são números primos, possui apenas dois divisores. Mas vamos pegar com essa informação que eles são números ímpares e a soma dê o número par. Então vamos analisar. A soma de dois números é maior ou igual ao dobro do menor número. Isso pode acontecer no ITA, tá bom? Vamos analisar cada uma. Mas lembrando que ele quer uma coisa parecida com o que ele deu. A soma de dois números é maior ou igual ao dobro do menor número. Então 2 mais 3 dá 6. Ora, 2 vezes 2 é 4. Ele é maior ou igual, né? Tá certo isso aí. B. A soma de dois números negativos é um número positivo? Falso. Se eu tenho menos 3 com menos 2 dá menos 5. Mas isso tem a ver com a premissa que ele deu aqui? Não. Então não é a resposta que ele quer. Tá bom? A soma de dois números ímpares é par. C. C tá ok. É verdadeiro, né? Lembrando que ele quer a falsa de acordo com essa afirmação. E tem D. A soma de dois números ímpares é ímpar? Falso. E tem a ver com o que ele falou, né, gente? Porque a soma de dois números ímpares deu o número o quê? Par. Já vou logo me entender. Não perca tempo, não. A soma de dois números menores que 10 pode ser maior que 20? Ele não deu nada a ver com isso. Beleza, gente? Tal como a afirmação. Então a gente tem que ter muita atenção no texto. Pelo amor de Deus. Gabarito me entender. Espero você aqui no próximo vídeo. Olha o nosso recado final. Um abraço e até logo. Obrigado por ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você está inscrito. Deixe o like para ajudar na divulgação dessa aula aqui. Na descrição desse vídeo você vai encontrar as nossas redes sociais, o nosso perfil no Instagram, a nossa página no Facebook, o nosso grupo de Telegram e o nosso e-mail para contato. Obrigado e até a próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí